Ah, Tobey One novo! Tobey One novo! Me ajuda! Ah, meu Deus! Vamos lá! Eu tenho um plano maior para você Esse é meu! Esse é meu! Esse é meu! Esse é meu! Easy! Caramba! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Entretado! Aí não! Que luxo o quê? Sai pra lá! Sai pra lá! A torretinha ainda tá queimando o pessoal do outro time lá, ó! Maravilhoso! É, não foi dessa vez! Velho! Vocês lembram desse spot aqui que eu demorava, sei lá Às vezes uns 10 segundos pra colocar? Saca só! A maldade! Ô, Shaker! Inferno! Só tem delinquente aqui, velho! Beleza, não consegui fazer o multi Minimamente decente Dali da beiradinha daquele telhado Dá pra ver o ponto inteiro É uma torre que eu posso colocar agora e ela se monta em 3 segundos Ao invés de eu ter que ficar 5 segundos martelando Parece uma boa coisa aí Pro futuro Vamos ver Simetrinha O nosso oriça já morreu Tá, ó! Show! Show, Rogerinho! Show! 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 Puta merda! Bastante dano! A gente está sendo deletado! Nossa oriça estava morta Que não tem mais oriça Que que eu tô Eu queria que tivesse um competitivo There's work to be done Aí beleza Visão tá Acho que o cara ultou pra cima de mim A gente usa o mini nuke fodido Vive Mini nuke fodido Caramba! Eu tomei healing Ou ele me deixa com life um pouco melhor? A impressão minha ou...? Não, dragão não Não queremos dragão, por favor Não, simplesmente não queremos dragão Nosso... Nosso mackrell Morreu! Morreu! Puta merda, velho! Ah... Isso ai é um... Vamos do balance Pegamos um kill Back... Back... Swap Pega aqui Torretinha no ponto PILO 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 Não tem pisa Não tem pisa Me chama de torreta e me martela Olha o nível do chat Olha o nível do chat Zero Você pode usar o E para voltar mais rápido da base Podemos Podemos Vamos lá Que legal essa interação Vamos lá queridos Eu gostava da torre 3, brother Este personagem Assim... Eu gostaria que tivesse sido mexido com um pouco mais de velocidade Talvez não tira o rework desde o começo Claro, a gente vai identificando as necessidades com o passar do tempo Mas... Ahn... Dava pra dar uns tweaks Dava pra dar umas melhoradinhas Umas mexidinhas Tá ligado? Mas você não precisa mudar o personagem inteiro logo de cara Caramba Caramba Doomfist Ok Tomou a torretinha Peraí, 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 peraí Olha que maravilha Olha que maravilha Ok Preciso contestar Dropei a torrinha no high ground Velho Versatilidade Versatilidade Maravilha Versatilidade 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 Much bigger Ok 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 Podeu! 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 Não, não, não... ...veio me comprometendo muito... ... posicionamento errado,Extremamente agressivo,Extremamente nervoso... ...Lala Marcos... ...To Chiefs tava lendo vocês falando ai de, ...me chame de turret,me martelo todinha... ...corre,corre,corre,corre,corre... ...corre,corre,corre,corre... ai a dica de voltar a base.. Rally to me! Ok. Ok. A country is not a big fall, bye! O botão de melee desse mouse é bem diferente do meu, é bem diferente mesmo. Até um pouco chega a ser estranho. Mata, 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 mata um pouquinho. Mata um pouquinho. Vamos experimentar isso aqui. Vamos experimentar isso aqui. Não foi exatamente o que eu esperava. Quando o personagem passa nessa lava, ela não é despelada, né? Ela não some, ela continua lá um tempo. Correto? Parece maravilhoso. Parece interessante. Volta em core. Conta no osso. Pessoal saindo, pessoal quitando. Maravilhoso. Muito gostosinho isso aqui, muito gostosinho. Vem, 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 vem. Cadê, 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 cadê? Cadê, vem do pistol. Vem do pistol. Cadê, cadê, cadê. Cara, tá tão rápido a cadência de tiro do toby que às vezes até difícil de segurar. Com essa ult nova. Ult dá dano em área. Dá dano de fogo. E dá extra dano em personagens com armadura. Não sou soldado 76, mas você está na minha mira Tô vendo o Dest no Overwatch e na Twitch É isso aí, Twitch Zona BR, maravilhosa Patrocínio Intel, queridos Intel Que por sinal, eu tenho um PCzão lá em casa Só vou comprar uma nova placa de vídeo Mas o processadorzinho Intel É God Vamos tentar uma nova macaquista Eu quero colocar a torre ali em cima Aqui, vamos ver se eu consigo Pulou, jogou Caiu lá do outro lado Se caiu do outro lado é porque dá Se caiu do outro lado é porque dá Se caiu do outro lado é porque dá Vamos tentar isso aqui Vamos tentar isso aqui que é God Puta, ele joga muito longe É bastante longe É bastante longe Nossa, eu tomei lá do outro lado É bastante longe, dá pra colocar lá Caramba Brawl Dá pra colocar lá Com o tempo nós vamos descobrindo Todas essas Todas essas macaquicezinhas Todos os pixelzinhos maravilhosos Vamos tentar fazer aqui, ó Um pouquinho mais pra frente Um pouquinho mais pra frente Invertex, matamos o Invertex Suave Ainda tá ruim Show! Ah, Rogerinho! Ah, Rogerinho! What? Vigili, me ajuda 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 Surrender Vigili, me ajuda Vigili, me ajuda E agora? Ok, a torrinha tá ali Obrigado Tem quase um explodido Velocidade de projecto tá uma delícia Delícia Eu pensei que tinham diminuído O life da turret Ah, mas o life era 300 Tá certo É tique Não é instantâneo, né, velho? É 130 de dano Mas a pessoa tem que ficar em cima Da parada Correto? Se eu não me engano A matriz defensiva da D.Va Não conseguiu absorver os meus tiros ali Se eu não me engano Foi isso que aconteceu Mesmo com a matriz defensiva Eu consegui ultar E conseguir desovar minhas paradas Que isso, velho? Ok Salve, meu crancurro Tá na BGS Nitro, eu quero te... Cadê, velho? Cadê você? Quero te ver, bradezinho Quero te ver, meu bradezinho Nitrão Obrigado por todos os subs, queridos Não tava tão longe assim pra ele jogar Tem gente aqui no palco do lado Dá um pouquinho de barulho Mas já vai passar Nossa, velho Alguns mapas que eram difíceis de jogar Como nesse aqui Agora tão bem mais suaves Bem mais suaves A torretinha lá de cima, ó Sentando a vara Torretinha lá de cima, sentando a vara Iiiiihihi Aguim pro Gotovski, meus queridos Aguim pro Gotovski E aí, Azekão Acabou de falar que eu jogo muito Eu escutei do Azekos que eu jogo muito Se você não conhece o Azekos, conhece o Azekos E aí, 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 Azekos